O que foi um atropelamento ocidental? Eu acho que ele estava sentado lá, o Christian, no escuro e na chuva, esperando a esposa passar, Leonora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O amor também mata. Mas nunca foi provado? Ele não foi condenado pelo atropelamento? Não. E a culpa foi minha. Não, pai. Você resolveu tantos casos. Mas esse ainda me assombra. Pode ter sido um acidente. Não dá pra ter certeza. Três noites, antes de ser atropelada. Às três e cinquenta e cinco da madrugada, Christian recebe uma mensagem de texto. Quem é? É do trabalho. Quem manda a mensagem do trabalho às quatro da manhã? É o Peter. Tá bom? Podemos voltar a dormir. Posso ver seu telefone? Esquece isso. É sério? É. Quer olhar minhas mensagens? Não. Só quero saber quem tá te mandando mensagens nessa hora. Eu não quero mostrar. Por que não? Por que... Por que tá tendo um caso? Por quê? Não. Por que tá vendo? Por que tá agindo assim, tão culpado? Eu ainda tô sonolento. Leonora vai acordar o Johan. Então me mostra. Não. Por que não? Ué, porque... É uma questão de princípios. Temos que confiar um no outro, como sempre. É, mas agora eu não confio em você. Bom, vai ter que voltar a confiar. Me mostra. Não posso. Por que não? Porque é do Peter. Tá legal? Ele tá tendo um caso. É sobre a moça e eu prometi a ele. Eu jurei que eu guardaria segredo. E só agora me diz? É, só agora. Então me mostra. Ele fala o nome da moça que tá saindo e você conhece ela. Mas eu não tô nem aí com quem o Peter tá transando. Mostra. Peraí. O que você tá fazendo? Vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. Christian era um artesão de mão cheia. Mas estudou pra ser engenheiro. Ele e o amigo Peter fundaram uma construtora que logo se tornou um grande sucesso. Quando jovem, Leonora foi uma musicista muito talentosa. Ganhou várias competições como violinista. E foi aceita em um conservatório de música. Mas teve que deixar a carreira de lado quando seu filho Orra ficou gravemente doente. Ele lutava pela vida há anos. Mas finalmente estava melhorando. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu cabelo, mãe. Bom dia. Bom dia. Pai, você vai me dar carona? Vou. Se me ajudar com a fogueira de São João logo mais. Esquece, eu pego o ônibus. O quê? O quê? Você tá brincando, né? Qual é? Eu te levo, meu amor. Pode fazer isso. Eu tenho muito trabalho. Valeu. Desculpa por ontem. Não, eu fui um idiota. Quer que eu tente consertar? Não, deixa. Já tá velho. Eu vou levar o carro pra lavar de qualquer maneira. A loja de telefones fica do lado. Eu posso levar, então. Mãe, bora. Vamos. Tá tudo bem. Eu vou comprar outro. Obrigado. Tá bom. As résperas do verão estão chegando perto. E somos o único país a queimar bruxas nessa estação do ano. Mas por que não mantemos essa tradição? Vamos dar uma carona pra Marta? Quem é Marta? É uma amiga da escola. É? Marta. Claro. Oi. Bom dia. Você também. Tem. kind... Tiago, vai. Entra. Nesse... Entra. Tem. 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 Bom dia, Shane. Bom dia. Bom dia, Steve. Bom dia. Eu trabalho com as unidades ontem, entendeu? Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. A Shane já entrou? Já está lá dentro, em algum lugar. Christian. A Receita Federal pediu para ver nossas contas. Está tudo bem? É, tomara. Não demorar a olhar isso? O contador disse que é uma checagem de rotina. É por sorteio. Por que está me contando? Concordamos que se algo importante aparecesse, devemos... Mas a rotina não é nada demais, né? Há quanto tempo nos conhecemos? Confia em mim. Eu te vejo à noite. Vai dizer alguma coisa? Melhor do que deixar você falar. Oi. Oi. Parece cansada. Você é... A mulher mais bonita que eu já vi na vida. É sério. Os passarinhos me acordaram às quatro. Pois é, eu sei disso. Eu te acordei? Uhum. E não foi só eu. Deu uma confusão enorme. Mas você leu minhas mensagens? Não, não tive tempo. Não teve tempo? O que escreveu? O que ela escreveu? Que Christian tinha que se decidir... antes de se encontrarem. Se ele ia ficar com ela? Com ela ou com a esposa. Um ultimato. Quem ele escolheu? Agora só posso tentar adivinhar. Eu te vi aqui embaixo, sorrindo pra mim. Eu pensei que tinha se decidido. Mas nem leu o que eu escrevi pra você. Eu já tomei minha decisão. É só uma questão de tempo. Christian, é o que eu venho dizendo há seis meses. O Johan teve alta agora. Ele vai deixar de usar a outra mulher. E aí tem que estar junto dele e da sua esposa? Eu tenho que estar com ele. Ele é meu filho. Mas não tem a ver com você. Eu não vou bancar idiota, Christian. Eu nunca amei alguém como eu te amo. Se não vai fazer nada, são apenas palavras. Foi isso que eu escrevi ontem à noite pra você. Eu quero ter filhos. Eu quero... Eu quero tudo. Eu também quero tudo. Só temos que achar o momento certo. Ei! estar com o que você tinha pensado. E aí você tem que achar de volta. Vamos lá. Nós... Lavagem completa, por favor. Eu posso colocar 100 como crédito? Eu só quero uma limpeza completa por 79. Os créditos em cartão começam com 100. Mas se botar 300, pode ter um desconto de 20% em todas as lavagens. Não posso fazer uma completa? Só se comprar os cartões. Então uma lavagem completa não custa 79, custa 100. Você leva o cartão e aí depois, quando voltar aqui e botar mais crédito... Quando voltar, vai ter 21 no cartão. Daí não vai dar pra lavar o meu carro. Aí é só botar mais dinheiro. 100 é o mínimo? Isso. Então eu vou ficar com 121. Se eu lavar de novo, restam 42. Me dê um de 200. Tá. Aqui. Obrigada. Se eu soubesse onde as pessoas deixam cair os celulares, esgoto, privada, o que houve? É, eu deixei cair quando eu estava indo nadar e algumas mensagens importantes que não deu tempo pra ler. Sei lá, como funciona. Ainda dá pra ler, não é? Um instante. Eu acho que dá pra recuperar. Só um momento. Um momento. Ah, deixa eu ver. Ah, sim. É, tá registrado aqui em nome de Christian Holm. Me deu o número certo mesmo? Alô? É, é o meu marido. Ele fez a assinatura pra mim. Ah, tudo bem. Olha, eu acho que eu posso realmente ajudar você. A menos que... É, é o meu marido. Oi. Tô aqui em cima. Cadê o Johan? Ele tá na casa da Marta. Marta? É, tá rolando um clima. Lembra quando a gente tinha essa idade? Você não tinha nem 20 anos. Pode fechar pra mim? Pronto. Não acha que já faz muito tempo? Eu tenho que tomar um banho. Eu prometi pro Peter que ia chegar cedo. Sabe como ele é, né? Obrigado. Meus amigos, parceiros de negócios, idiotas, escutem. Eu não tenho dúvidas de que o mundo precisa mudar. Temos que viver de um jeito novo e inovador, se ainda existir um mundo daqui a 50 anos. Essas mudanças devem vir de todos os lugares possíveis e impossíveis. E no nosso caso, foi a Xênia que me convenceu e convenceu o Peter de que a faculdade de cursos que estamos construindo Tem que ser autossustentável, com energia que não libere gás carbônico e que cada material usado pode retornar à natureza. E é assim que estamos planejando esse edifício. E é preciso coragem pra ter essas ideias. É preciso ter uma mentalidade única pra ser tão visionário e inovador. Com certeza você tem essa mentalidade, Xênia. Mais que qualquer um que já conhecer. Sobe aqui, recebe os aplausos. Xênia Mikkelsen, senhoras e senhores, nossa preciosa arquitetura. Muito obrigada, gente. Saúde! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Você está bem? Aconteceu alguma coisa? Só estou cansada. Acho que é isso. Você acha que está bom? Está. Está tudo bem? É, está. É que eu não dormi direito. Ah, é a idade. Eu sei como é. Olha, Kim, falando sobre o seu divórcio com a Annette. Como contou para ela? Conheceu alguém? Não, não é isso. Caramba. Não, eu nem contei para ela. Enfim, não é uma situação agradável, mas elas ficam bem. Você sabe como são as mulheres, né? Melhor para todo mundo sair de um relacionamento desgastado. E a Annette? É, ela está indo bem. Ela, ela começou um curso, sei lá, ela está estudando. Se precisar recomeçar, meu conselho é, fala, conte tudo para ela. Quanto antes, melhor. Não é bom no começo, mas... Cara, vai ficando melhor, sabe? Fica muito melhor. Depois que eu falei para ela, eu voltava do meu trabalho. E nos dois anos era... É, isso aí. Agora sim, eu estou livre. Isso aí. Liberdade. Obrigado. Ah, que isso. É sério. Você é muito bom, sabia? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A EN routinely BEATEEA COMO DO AC FDA Miguous A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VOU CON guys kin É pelo acordo que a gente fez. Um pacto. Você, eu e Johan somos uma família. Todos nós sacrificamos alguma coisa com esse acordo. E uma das coisas foi a liberdade de ir embora. Se sair agora, eu também vou pensar só em mim. É tudo o que dá pra fazer. Não é pra te punir. Quero ver o quão maravilhoso você vai ser pra Chen depois de cinco anos preso. Só preciso entender o que você tá me pedindo. Eu tô nervoso. Nervoso? Não é um pouco tarde pra isso? A gente pode dizer que foi um erro e que só percebeu agora. Um erro? É, um erro. Todo mundo erra e só percebe depois. Nós burlamos a lei. Manipulamos a taxa de câmbio pra ganhar mais. Você pode ver se dá pra gente pagar de volta. É claro que eu vou dar a sua parte. Então me diz, pra quem nós vamos devolver, Christian? Mudamos as taxas pra ter mais lucro. Não perdemos nada. A receita, sim. É melhor a gente conversar com eles pessoalmente. Mas você que precisava de grana daquela época. E você aceitou na hora, merda. Desculpa. Tem coisa que não tá me contando. Não. A gente não tá indo pro caminho certo. Melhor a gente ficar de boca fechada. Tá. Christian! Tá bom. E agora? E a gente? Eu contei pra ela. Acabou. Vamos ficar juntos? É claro. Vamos ficar juntos. Vamos ficar juntos. É claro. Christian, eu sei que é um momento complicado. Mas eu posso te pedir uma coisa, um favor? É claro. Minha mãe tá aqui na cidade com o namorado. Ela quase não vem. Queria que conhecesse ela. Hoje? Uhum. Você quer? Claro. Eu te amo. Também te amo. Isso vai dar a bela de uma fogueira, Márcia. Ficou bem maior do que a que o Per fez ano passado. Né? Christian? O quê? A fogueira? Ficou. Tá tendo problemas em casa? Tô tendo, sim. Tá difícil. A Leonora, ela... Não quer me deixar. Ela não tem esse direito. Tem? Ela sabe de um segredo. Ah. As ameaças. Também rolou comigo. E o que fez? Não fiz nada. Ela foi conversar com alguns amigos de longa data. E eles deram suporte pra ela. Conversaram e fizeram ela entender que podia ter uma vida melhor sem mim. É que... A Leonora não conhece quase ninguém. Ela só se dedicava ao Johan. Deve ter alguém com quem conversar. Eu não sei se ela quer falar com alguém. Mas não dá pra você ser o cara que vai embora e ainda dar o ombro pra ela chorar. Acha uns amigos dela, alguém pra ela se apoiar? Não. 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 Mas, pai, como sabe que a Leonora estava seguindo ele? Dava pra ver pelas torres de celular. Podemos ver que eles estão dirigindo. Um atrás do outro. Christian está indo encontrar uma antiga amiga de Leonora. Cassandra. Pode me culpar, porque mal te reconheci. Faz quanto tempo? Olha, eu nem sei dizer. É. Foi no batizado, né? Eu acho. Quantos anos tem o Johan agora? Vai fazer dezoito. E se forma amanhã. Que loucura. Já tem dezoito anos. Não fala com a Leonora desde aquela época? Nenhuma palavra. Melhores amigas e, de repente, não nos falamos mais. A Leonora sempre foi... Como eu vou dizer? Ou você está ao lado dela ou não. Ela não é uma pessoa que você pode abandonar. Como assim? Ela teve um namorado. Isso já tem muito tempo. Mike. Ela te falou dele? Mike, não. Acho que não. É que... Ele morreu. Ah, ok. Foi uma história bem triste pra gente naquela época. Não, ela nunca me contou. Foi uma história terrível. Ele caiu de um penhasco e morreu na hora. Não sei dos detalhes. Eu não estava lá. Mas ele estava com a Leonora. Sim, eles estavam juntos. E aí... Eles disseram que ele estava terminando com ela e que ele já estava com outra naquela noite. Eles? Como assim? Ah, rumores. Coisa de cidade pequena. Tá, mas o que esses rumores diziam? Que a Leonora o empurrou. Nossa, isso é uma loucura, né? É. O homem com quem me casei... Tive filhos. Era apaixonado por outra mulher há 12 anos. Ela também... Era casada. Eles tinham uma espécie... De casamento secreto. Eu não sabia de nada. Nos apaixonamos, casamos... Mas não sabíamos nada um do outro. Eu fui bem aconselhada quando estava para me separar. É preciso pensar o divórcio como um acordo. E aí... Sempre... Tem... O outro lado desse acordo. Ameaças, revelações... O que dizer para as crianças... De quem é a culpa. E é bom ter alguma coisa para negociar. Qual era o nome da menina... Que o Mike estava gostando? E aí... E aí... E aí... E aí... Sônia... Obrigado por ligar. Eu... Tenho que falar rápido. Tá tudo bem. A Cassandra disse que talvez você tenha visto alguém quando o Mike morreu. Pode falar sobre isso? Olha... Grande parte disso foi só uma sensação. Uma sensação? Tá bom. Mas... Pode me contar o que houve. Tá. A gente estava... Fazendo uma festa ao ar livre. E aí... Eu e o Mike... A gente... Enfim... Tavam tendo um caso. É... A gente estava bem apaixonada. A gente estava bem apaixonada. Mike? E o que viu? Olha... Eu não sei se foi impressão... Mas eu senti que tinha... Alguém observando a gente. Viu a Leonora? Talvez. Eu nunca vou esquecer aquele grito. Mas você a viu? Sim ou não? Vi. Eu vi claramente. Lá naquela tarde. Era... A Leonora. Você contou para a polícia na época? A Sônia contou tudo para a polícia naquela época. Eu li o depoimento. E o que estava no arquivo policial? Que a Leonora foi interrogada. Que ela e o Mike tinham terminado. E que eu ser interrogada. A Sônia tinha certeza de ter visto a Leonora. Mas em seguida já não tinha tanta certeza. E que a Leonora estava praticando no conservatório a noite toda. A professora de música também foi interrogada. O que confirmou o álibi de Leonora. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. Não é um filho. Você vai correr? Arruma suas coisas. Quero você fora daqui. Ok. E me denunciar para a polícia. Não vai fazer isso. Vai? Leonora, eu... Eu conversei com a sua amiga, a Sandra. Ela me contou sobre seu ex-namorado, Mike. Ela disse que ele queria te deixar porque encontrou outra garota, Sônia. Mas depois... Ele morreu de repente. Dizem que você matou ele. Que ninguém pode te deixar. Você está fora de si. O que você está dizendo? Não é isso. Eu só estou dizendo... Que precisa de alguém para conversar, Leonora. Você precisa de ajuda. E agora aparece aqui com uma lenda urbana de décadas atrás sobre eu ter matado meu namorado. Isso se chama demonizar, Christian. Você é quem precisa de ajuda. Arruma suas coisas. Não, eu não vou. Não se você vai me denunciar para a polícia. Se quer ficar aqui, vai ter que terminar com ela. Liga para ela agora. Quero te ouvir dizendo. Tá bom. Então vou ligar para a polícia. Eu não quero ser traída por você e ainda ter que ir para a cadeia por fraude. Leonora, para. Por favor, para. Ei. Para que isso? Por que você me quer? Eu já disse que eu... Eu amo a Sônia. Acha mesmo que o mundo gira a sua volta? É sobre algo muito maior, algo que você esqueceu, sobre o que importa. A família. Então pela última vez, ou você liga para ela e termina logo, ou eu ligo para a polícia. E a sua Sônia pode te visitar na cadeia a hora que quiser. Leonora. Eu te imploro. Então liga! Oi, Sônia. Oi, Sônia. Alô? Não dá para te ouvir. Christian, você está aí? Estou. Christian, está me ouvindo? Não dá. Eu não consigo. Olha, eu sei. Eu sei que não é justo com você. Mas eu amo a Sônia. Nunca vi alguém assim. Fora! Fora! Calma. Sai daqui! Fora! Leonora. Sai, sai daqui! Calma. Fora! Calma! Espera aí! Calma! É, fora! Leonora! Pensa no Yu. O que vai ser dele? Ele perderia tudo por sua causa. Tudo! Do lado de quem acha que ele vai ficar quando souber disso. Fora! Toma! Vamos trocar os carros. De agora em diante, é minha Mercedes. Minha casa! E meu filho! Vamos trocar os carros. É o mesmo que acontece com um animal. Quando não há opção. Quando se sente encurralado. Ele vai atacar. Eu acho que ele foi no escritório primeiro. Deixou o celular lá. E se certificou se ninguém da limpeza tinha visto. Foi o que ele fez. É estratégico demais pra um homem que tá sem controle emocional. Pra algumas pessoas é assim. Mesmo desesperadas ou perdendo tudo. Elas conseguem planejar as coisas. É um mecanismo de defesa. É extinto. Se todos os sentimentos forem suspensos. Só resta um. Ódio. É um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Não acha que sempre fomos uma boa parceria? Acho. Talvez tenha algo que queira tentar, não? Algo novo. Como assim? A gente podia... Comprar uns brinquedinhos, talvez. Pode ser? Tá. Por que você está aqui? A gente pode falar disso amanhã. Está sendo uma noite difícil para a gente. Você ainda me quer mesmo? Quero. O Yoha está aqui do lado. Ele está acordado. Eu tenho que sentir se falou a verdade mesmo. Se esqueceu dela. Desculpa, desculpa. A gente me dá uma chance, tá bom? Por favor. Será que eu posso só te abraçar? Pode ser? Que você está aqui? Amém. É isso. Se você está aqui? Vamos lá. Amém. Vamos mudar sua mãe. Por que? O que houve? Ah, é que ela é... Ei, peraí, peraí. Não vai se despedir da sua mãe. Mãe, eu tô com pressa. Eu sei, mas ainda posso desejar boa sorte pro meu filho. É, pode. Boa sorte. Valeu. Obrigada pelo carro. Oi. Oi. Ouviram falar da mulher que foi atropelada aqui ontem à noite? O quê? Foi naquele trecho perigoso depois da curva. Nossa, mas que horror. Pai, vamos nessa. Eu, por favor... Pai, Christian, depois a gente conversa. Assustador, né? Nem na curva. Nem estava tarde. Não foi de passada. Não foi de passada. O que é isso? Disseram que ele foi embora. Quem faz uma coisa dessas? Quem era a mulher? Mãe de três crianças. Só estava treinando. Terrível, não é? É. Eu costumo correr ali. Isso, na curva. É, é, legal. Não, 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 não preciso. Tudo bem. Tchau. Olga, a chuva atrapalhou. Vou mandar os peritos pra casa. Você a viu? Mas não falou com ela? Não. Só depois. Na festa de formatura do filho deles. Será que a minha cabeça encolheu? Na sua fica melhor. Combina mais também. Onde você achou? No porão. Deve ser o Peter. Vai lá? Claro. Christian, a polícia. Olá. Como vai? Estamos indo de porta em porta na esperança de achar alguém que possa nos ajudar. Ah, claro. É sobre aquela mulher que foi atropelando. Ah, sei. É. Isso. Estavam em casa anteontem, dez, dez e meia da noite? Ante ontem? Não foi na noite que chegou tarde em casa? Acho que o Yorl disse que... Ah, é, é. Que eu fiquei trabalhando até tarde no escritório. Que horas chegou em casa? Foi por volta de... Que horas? Não sei. Oi. A porta estava aberta. Peter. E aí? Cadê meu afilhado? Ele está ali fora. Yorl, olha quem chegou. Oi, meu garoto. Então não ouviu nada? Não. Ouviu alguma coisa? Infelizmente. Liguem se lembrarem de aula. Ah, sim, claro. Vou levá-los até a porta. Boa festa. Obrigada. Vamos pegar o outro então. Peguei o outro então. Aqui, né? Uhum. Algum problema? O que? Você parece meio... É que eu terminei com a Xênia naquela noite e se eu tivesse contado pra eles, eles teriam que interrogar ela também. Onde estavam naquela hora? É, eu passei na casa dela e vim pra cá. Eu pensei que tivesse ligado do carro. A gente vai dar uma saída. Vamos cantar, obrigada família! Obrigada família, vamos! Obrigada família, meus. DaстроARE! 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 De��ra! Echan coffee! Nós estamos� eighteen collecte, na garnว no ano de legenda, naandosan Silasjanos Spaceballs! É, yo! É, eu vários es mortal. Amém. Amém. Isso. Isso. Ok, obrigado. Sim, eu entendo, mas eu preciso do seu nome primeiro. Oi, eu gostaria de mim... Não está vendo que estou ocupado agora? Por favor, aguarde. Sente-se ali, por favor. Oi, estou na linha ainda. E a que horas a senhora disse que aconteceu? Não faz ideia? Sim, tudo bem. Mas nós temos que... Isso. Se nós colocarmos entre nove e meia e onze, então... Ah, ótimo. Não, não se preocupe. O maniatura já está aqui. Calma um pouco a vida. Vai ficar tudo bem. Voltamos agora com mais notícias. Uma notícia policial muito importante. A polícia está à procura do criminoso por trás do trágico acidente em pônei que dirigiam a mão branca. Testemunhas acreditam que a placa do veículo era da mão dele. A polícia tem que proveria a dinheiro que era do país. Se alguém tiver alguma situação de pressão, a gente pode ter pressão. Entre em uma da... E se você for, o primeiro-ministro... A oposição alega que não há... Eu nunca entendi por que a Leonora começou a suspeitar do Christian. Mas de alguma forma, ela acabou descobrindo. Lembra de ter me vendido esse cartão? Ah, é a senhora dos cálculos. Isso. Eu depositei 200 coroas e paguei por uma lavagem completa de 79. Agora devia ter 121 coroas sobrando, mas não tem. Usou o cartão duas vezes. Não, não usei. A primeira vez foi no dia 15, às 9h27 da manhã, e a segunda foi no dia 17, 10h18 da noite. Quarta-feira? Johan? Christian? Você vai subir? Cadê ele? É, tá lá fora, com a Marta. Tenho que falar com ele. Eu fui lavar o carro hoje. Não acreditei como fez uma lambança tão rápido. Não entendi por que não tinha dinheiro no cartão do Lava Jato. Insisti que o cartão não tinha sido usado na quarta-noite. E adivinha? Foi tão persistente e irritante que o atendente achou a fita de vigilância pra mim. Ele enviou um arquivo. Vem ver. Vem ver. Amém. Eu era o alvo. Era pra ter sido eu. A gente foi buscar uma coisa aqui no... O que foi? Vocês estão estranhos. Olha, eu tenho que falar com a sua mãe. Pode esperar lá fora um pouco? É o médico? É alguma coisa sobre mim? Não, eu só preciso falar com ela. Vai lá, vai. Mãe? Você está bem? Oi. O que foi? Oi, Marta. Vamos. Não. Não. Não chega perto de mim. O vizinho está ali no jardim. Eu vou gritar. Não, Leonora, eu não. Olha, fica calma. Quer que eu fique calma? Você... Você tentou me matar? Não. Você... Matou uma mulher inocente. Não. Eu não. Eu vou ligar pra polícia. Espera. Será que... A gente pode conversar sobre isso? A gente não pode... Não, não. Espera. Espera um pouco. Por favor, espera. Alô? Não. Não, não faz isso. Aqui é a Leonora Home. Estiveram na minha casa ontem. Não, por favor. Vamos. Vamos conversar. Sobre uma mulher que foi atropelada. Não faz isso. Espera, por favor. Sim. Aqui é o número 23. Oi. A minha mulher achou que devíamos ter ligado. Eu vi... Um carro naquela noite. Isso. De fora. Da Romênia, eu acho. Desculpa. Eu posso ligar depois. Espera aí. Espera aí. Me dá meu celular. Não estou ouvindo. Preciso do meu celular. Não dá pra te ouvir. Toma. Vamos entrar. Por favor. Eu não vou entrar naquela casa com você. Leonora. Calma. Você tentou. Possível. A gente pode... Desculpa. Desculpa. Pensa no Yor. Você pensou nele quando quis me matar? Em como ele ia viver sem a mãe dele? Não. Não. Eu não sei. Tem um plano. Tem um plano. Tem um plano. Tem um plano de um plano. Então... Que ruim. O que é isso? Pai, o que está acontecendo? Pai? Eu te amo. Sabe disso? Sabe disso, não sabe? Mas o que houve? Aí, pode fazer um favor? O quê? Vai para o seu quarto e fica lá. Por quê? Quem está batendo na porta? Só faz o que eu disse. Só faz o que eu disse, tá bom? Por favor. Podemos entrar? Podemos conversar aí fora? Meu filho está em casa e eu não quero que ele escute. Sim. Sua esposa ligou para a gente. Isso. Você disse que era uma pleca estrangeira? A van. Ah, é, é isso. É... Eu... Eu vi mais ou menos. Houve... Muitos assaltos por aqui. A gente fica de olho em vans que vêm de fora. E de onde era? A van. Não tenho certeza, mas acho que era da Romênia. Por que acho que era da Romênia? Pela placa. O que tinha na placa da Romênia? R.O. Tinha R.O. Eu sei o que ele estava pensando. Ele estava visivelmente nervoso, exalando culpa. Mas eu precisava do mais importante. A evidência. A evidência. Entende por que estamos nos encontrando aqui? Eu pensei muito nas últimas horas. Pensei cada um de seus crimes numa espécie de... Como dizer? Balança da justiça. Seria mais justo... Para as três órfãs, se você passasse o resto da sua vida atrás das grades. Ok. Mas eu não sou juíza. E em primeiro lugar, eu sou a mãe do Johan. E ele é tudo o que eu conquistei na minha vida. Eu sacrifiquei tudo para ele ter uma vida tranquila. E se você for preso e condenado... Por fraude... E assassinato... Tudo terá sido em vão. Mas isso me leva ao meu próximo problema. A minha vida estará sempre em perigo. O quê? Você tentou me matar uma vez e sei que vai tentar de novo. Não. Não, não. Não vou fazer isso. Não. Eu não sou um... Eu faria qualquer coisa para... mudar o que eu fiz. Então, Nora, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer com ela o que pretendia fazer comigo. A Xenia. Porque enquanto ela estiver viva, a minha vida corre perigo. Porque eu sou uma ameaça para você. Espera aí. Eu preciso entender o que está me pedindo. Você quer que eu faça... Para com isso. Leonora... Eu devo ter surtado naquele momento. Você entendeu? Com a sua ameaça de me denunciar... Só não queria sair perdendo. Não assim. Não para ela. Eu prometo... Que... Nunca mais vou encostar em você. Eu só consigo pensar no Yor. Em como poupar. E isso só pode acontecer se fizer com ela o que queria fazer comigo. Sendo assim, vamos dividir o peso. Será o nosso plano agora. Antes era um plano só seu para se livrar de mim. Agora a gente se livra dela. Eu vou ser sua cúmplice. Porque eu vou saber. Vai ser o nosso segredo. Escuta. Para. Para. Para com isso agora. Por que está falando isso? Você enlouqueceu de vez. Isso não vai acontecer. Pensa no Yoram. Isso só vai aumentar as chances de me pegarem. E tudo isso vai atingir ele. Ele perderia nós dois e isso acabaria completamente com a vida dele. Não faz sentido. Olha. Me escuta. Para com isso. Leonora, isso não faz nenhum sentido. Devia ter pensado nisso antes de ter tentado matar a mãe dele. Além disso, é só uma questão de planejamento. E você é bom nisso, deu pra notar. Só precisa de álibi. Eu tinha um naquela noite. Na noite que o Mike parou na beira do beijo. Eu sabia que ele estava com outra. Eu sabia que ele estava com outra. Dava pra sentir. E lá estava ele. Bem na beira. Bem na beira. Não parece que ele ficou assustado. Só ficou... Surpreso. E aí? 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 Oi, Leonora. Já estou quase encerrando por hoje. Fecha as janelas antes de você sair? A pessoa foi imaginada de novo? Tô. Pensa bem. A professora da Leonora ouviu ela tocar a tarde toda, mas não a tinha visto. Isso soa como um álibi. Bora. A gente vai ficar com a suíte King. É o melhor quarto que temos. É muito lindo. É. Algo mais? Por quanto tempo você pode ficar aqui? Até dez e meia. Então vocês têm bastante tempo. Obrigada. Sabe o que fazer? O mais importante é que não seja visto saindo daqui. Ah, Christian. Ah. O timing. A mensagem de texto. Tudo tem que parecer um assalto. Você consegue, querido. Já fez isso antes. Não é? É maravilhoso. Tudo o que a gente precisa. Está na hora. Não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, posso entrar? Vai embora. Xenia. Eu não aguento mais. Você não dá notícia a Dias, acabou. Meu único filho acabou de se formar. E a Leonora teve uma crise nervosa. Me dá uma chance. Espera sentado, Christian. Eu não sou um brinquedinho. Cai fora. Espera aí. Mas que merda é essa? Ficou maluco? Me solta... Eu te amo. Xenia. Eu nunca vi ninguém como eu te amo. Xenia, está tudo bem? Oi, Xenia. Achei que tinha ouvido algum vidro quebrando. Não, não. Não é nada. Eu sou desastrada. Boa noite. Então tá. Boa noite, Xenia. Somos o casal da Sweet King. Resolvimos jantar no quarto mesmo. Não parece bom. A gente vai querer o camarão de entrada. Espera aí. O meu marido tá chamando do banheiro. Ele acabou de mudar de ideia. Vamos querer o gás pátio pra começar. Onde você estava? Aconteceu muita coisa. Me dá uma taça? O que você quer? O que você estiver bebendo. 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 Pode entrar. Serviço de quarto. Nossa, você é rápida. Christian, hora de sair da hidro. O jantar chegou. Assine aqui, por favor. Claro. Muito obrigado. Vou pegar sua gorjeta. Só um segundo. Christian, preciso de uma gorjeta pro rapaz. Acho que tem algum trocado na minha calça. Na cinza. Tá em cima da cama. Tá bom. Tá, não precisa, senhora. Aqui está. Muito obrigado. Valeu. Bom apetite. Bom apetite. E aíRE. Deu pra sentir que tava me olhando? Você é a coisa mais linda que eu já vi. Você é a coisa mais linda que eu já vi. Xenia, tá tudo bem? Oi? Você tá bem, Xenia? Sabia que ia falhar. Tá tudo bem? 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 Oi. O apartamento todo tava estranhamente livre de DNA e impressões digitais. E a roupa de cama tinha acabado de ser trocada. O mesmo pro computador, a carteira e o celular tinha sumido. Mas logo conseguimos o mandado e tivemos acesso às últimas mensagens de texto. Quer saber o que elas diziam? Querida Xenia, eu não posso mais continuar com isso. Eu sinto muito mesmo. Mas minha família significa tudo pra mim. Parece que vem de um cara que tava em pânico. Foi ele? Christian Hall. Leonora? Que bom que chegou, querido. Se não souber o que dizer, deixa que eu falo. Vem. Deve estar pensando que não aguenta mais ver a gente. Como podemos ajudar? Christian, estamos aqui por causa de uma mulher com quem você trabalha. Xenia Mikkelsen. Acha melhor falarmos em particular? Por mim tudo bem. Uhum. Parece que houve um assalto na casa dela no fim de semana. Um dos vizinhos ouviu algo estranho e agora não tem nenhum vestígio do seu paradeiro. Fizemos uma notificação de pessoa desaparecida. E estamos investigando com quem ela teve contato. É. Eu sinto muito, mas não sei de nada. Mas teve contato com ela recentemente. No domingo? É. Eu terminei com ela. Tivemos um caso. E por quanto tempo? Um ano e pouco. Estamos juntos há mais de 20 anos e a saúde do nosso filho é frágil. Foram anos difíceis. Tanto ele quanto eu tivemos casos. Foram altos e baixos. É uma coisa natural em casamentos de longa data. Não sei se compreendem. Vocês são casados? Sim. Não. Minha esposa faleceu ano passado. Então você mandou uma mensagem na noite de domingo. Onde estava? Fomos para um spa em... Kong Brogarden. Fiquem à vontade para confirmar. O que acha? Ela está viva? Já vi gente aparecer depois de 20 dias. E até depois de 20 anos, mas me pergunto. A Xenia está viva? Não. Não. Mas por que ocultar o cadáver? Se foi um assalto? Um latrocínio? Se o corpo identificar um assassino. E se eles tivessem transados? Verifique os portos ao longo da costa. A gente já está vendo. Se tiver um corpo a gente acha. E leva os cães farejadores para a floresta. Eles já foram. Estamos fazendo isso. Juntos. Pelo Ior. Por nós. O que fizeram com o corpo? Pois é. O que eles fizeram com o corpo? Falta muito para chegar no lago? Cerca de um quilômetro por ali. É um longo caminho para arrastar um corpo. Já teríamos achado rastros. Tá legal. Vamos nos separar. Você segue na direção da estrada. E a gente vai para o lago. E a gente vai para o outro lado. Não vai para o outro lado. E a gente vai para o outro lado. Vá para o outro lado. Vamos acender a fogueira? Claro que não. São oito horas. Está muito cedo ainda. Mas disseram que vai chover. Ah, só mais tarde. É melhor acender logo. Aí, espera aí, amigão. Está indo fazer o quê? Não vai ficar com todo o crédito, não. Prefiro acender a fogueira antes que chove. Ah, está legal. Ó, pessoal, o Christian quer acender a fogueira agora, então... Vamos para a beira do lago. Me dá a gasolina. Toma. Que merda, está fedendo aqui. Deve ter caído algum oriço, sei lá. Manda a ver. Me dá a outra. Manda a ver. Vamos, senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.